Música Gente, boa noite e bom dia! Ainda dia 8, 8h24 da noite Estamos saindo aqui do posto 28 Da Regis Bittencourt Aqui, coladinho já Aqui no Rodonel de São Paulo Eita! Tá ruim a saídinha aqui Bem ruim É que hoje em dia até tá melhor Do que era uma vez, era bem pior Saí devagarzinho É, quinta-feira Já se foi Quinta-feira não Não rendeu muito, né? Mas bora acelerar Pro fim de semana A gente tá no Fortaleza No Ceará, moço Gente, bom dia! 9 horas da manhã Posto Vale Verde Aqui 80km de BH Acabamos de ganhar O seu Pedrinha, ó Ganhamos os bonés do posto Gostou do seu bonezinho? Eu amei! Eu tô um nojo de maravilhosa Ai, que graça! Ai, eu tô um nojo de maravilhosa Fizemos um café na caixa Agora vamos no banheiro Escovar a dentadura E aí depois vamos dar mais uma desfilada, né? Até ali pelos montes claros E abastecer Estamos procurando preço de diesel A média de preço na Fernão Dias Tá de 4,15 4,25 4,26 Tem alguns pontos menores Que chegava a estar 4,59 Vamos lá, Leila, vamos 4,59 Muito caro, muito caro Não sei o que que espera nós pra frente aí É... vamos ver Ainda mais com um cheque predatado A gente vai avaliar os valores Pra ver se vale a pena trocar o cheque ou não Se não Abastece, né? A Inês e o Bernardo no crédito da mamãe Ele fala Ele sai e eu digo que tem dinheiro Compramos no crédito da mamãe Crédito da mamãe O Bernardo, ele sabe que cartão é dinheiro Ele pegar a bolsa e tiver 200 reais Ele pega o cartão Por isso que o melão tá grandão Tudo no melão Tudo no melão Ele sabe que o car... A mulher melão é a mulher melancia Cê tá doido Bem limpinho o banheiro, né? Bem limpinho Ó nós de bonezinho E eu tô tentando achar um short É todo short, gente, ó É um short embaixo Ó, é um carção Carção, que nem diz lá no sítio Só que é um carção muito curto E eu sou magra Ah, ela é bem magrinha Eu sou Ela é bem magrinha Por dentro, né, meu coração Não adianta ser por dentro Tem papel, tem papel Tem papel, motorista Vamos aproveitar Porque depois... Gente, você conhece a oração de Maria Padilha? Agora eu li aqui na porta É escrito, ó Oração Maria Padilha Depois eu vou dar uma olhada Essa oração é muito boa Gente, esse chenil no chão aqui não dá pra ver Não dá pra querer Agora Falta descer uns 365 morros E a gente chega no valorizante Ontes Presente do meu amigo Maurício Toniel Olha que boa Olha que gatinho mais acenturado, ó Ó Cinturinha dele, um violãozinho, ó Tá doido Paramos ali no Cambuí, pessoal Na adugada A Rosângela Que é a Rebitinha, minha amiga E o Jãozinho, lá da Patruz O Jãozinho faz o corre Pesado ali Dos baús da Patruz O Jãozinho tá no 30 metros Tchau Dá um abraço mesmo, seu Pedrinha aí Que recepcionou nós também aqui, né Aqui no posto, no Vale Verde Que pessoa boa, né Então nós encostamos? Não A minha família A minha família O dia que nós paramos E vamos imaginar o local que era Era 14h28 da manhã Pra ganhar umas cochiladas, né Diferente do todo do letreiro, né Branco, prata Aqui é o posto do pastel de pílte Em ambos os sentidos Olha que ele tá lá atrás Ele viu, olha Pronto, pronto, pronto tá o mundo Desgrava, né Pessoal, quase eu veni essa região aqui é muito minério é muito minério é um aqui quando chove esse trecho aqui o Vale Verde aqui é uns 80km para chegar no Belo Horizonte aqui na rodovia Fernão Dias em ambos os sentidos por causa das mineradoras muita caçamba a pista é muito lisa quando chove tem um pessoal que não é daqui que vai andar aqui a primeira vez está chovendo, tem cuidado acontece muito hélio o pessoal desliza, patina na subida aquele tipo de coisa que ali na região das salinas também acontece as salinas ali, esse tempinho ali ano passado eu vi um vídeo, o cara gravando os caminhão subindo que perigo só imagina que é descer que perigo você descer dá uma freadinha quando ver a travessa vai no meio do mar fazer o que, né bebê ei Minas Gerais velha de guerra é morro com força aqui, né pessoal sobe, desce sobe, desce ei Jesus amado tamo aí tomando um vento na cara cumprimentando o pessoal só motivo daqui a pouco o coco tá passando os belo horizonte vai ficar caindo vai ficar caindo eu vou entrar numa trena só não, ô Judi era até o Judiano de mim ó o Pink Joe ó o Nego Bandido Nego Bandido ó meu Deus do céu esse caminhão tá mais largo esse caminhão tá mais largo olha aí, amiga olha que foco eu vi bonezinho branco ai que número forte, né te mete, te mete mas não vai passar não a cor, a criatura eu vou tentar filmar tá pesado olha aqui o pessoal comentou não adianta o quinhentão não ganha do Pink o Pink é majestoso e tal, mas é que o Pink também é um 500, né pessoal o Pink também ele é tipado, né então ele ele nasceu um 440 mas ele não é um 440, né e o 500 ele saiu de fábrica um 500 mas segundo o Gilmar Belaveiro o caminhão não sai totalmente liberado, né vai liberando aos poucos, né esse morro aqui não, menina esse morro não essa serrinha, né aqui os enderepé, né eu quero filmar aqui atrás aqui do lado ah, que diacho foi isso o que que deu diacho o eixo por curso ai, não vai dar mais pra gravar olha, olha olha os mineiros adoraram bora conquistar o vento nossa, que lindo olha a sujeira achei bonito esse lado aqui olha, tá vendo, ó o que que fica liso olha a terra olha a terra olha a terra aqui também agora desce, desce, desce vai cair lá dentro galera não haja freio aqui no senhor isso aqui é ele revise seus freios use freio motor quem não tem freio motor boa sorte cara, que eu me lembro quando eu viajava viajava não, né quando nós ia buscar pulgo, grão o pai dos meus três filhos né, no 11, 13 ano 69 ano 69 ano 69 e eu descia a serra Caxias do Sul primeira pense que perigo não tinha nada que perigo que perigo, né caraca eu me lembro assim como se fosse hoje assim, ó chegava na serra ele botava a perimbeirinha aí eu rabo o motor segurava burro, dava aquele escova lá dentro tirando foto mostrando a serra do a cidade o horizonte não, mas olhem só o menino, né olhem só eita nós o menino é muito receptivo caramba caramba não, eu morri a dor lá pra baixo aqui não mais descei perigoso Hum, é perigoso. A bicicleta não é que eu andava, ela viajava junto comigo, na verdade. A bicicleta não é que eu andava, ela viajava junto a um mês, na verdade. Um mês, um mês ali que eu não tirava, ela também não dava tempo. Não dava tempo, pô.